e me transformei então um personagem aqui ó do Senhor dos Anéis Fala galera beleza Jonathan aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera algumas novidades a respeito de Inteligência Artificial tem uma inteligência artificial bem legal que você vai conseguir estilizar suas fotos próprias também temos aí o nosso próprio bote aqui do servidor que tá todo vapor tem muita gente já utilizando e você também pode utilizar o link tá na descrição do vídeo esse bote ele tem uma taxinha por mês mas ele é ilimitado você pode gerar quantas vezes você quiser com a qualidade e bem legal e agora também tem a novidade lá que está voltando né squad AI depois da sua migração já fiz alguns primeiros testes e vamos também utilizar aqui para ver como é que tá essa ferramenta mas antes aí galera já deixa o seu like se inscreve no canal e bora aí para esse vídeo que tá muito top bom pessoal a primeira inteligência artificial que eu vou usar aqui é o segmento nele aqui você pode usar esse modelo instant ID para criar uma imagem bem legal nesse caso aqui né tinha aqui uma foto do Leonardo DiCaprio ele foi transformado aqui um desenho eu vou usar com a minha foto própria bom você vai chegar aqui no painel de segmento né você vai ter que fazer um login pelo menos aqui se você vir entrar em modas né vai te convidar fazer um login com a conta Google aqui você pode gerar animais também de outros estilos e você pode fazer essa questão da foto própria né eu gostei bastante aqui desse instante ID porque você pode enviar apenas uma imagem e já tem um resultado bem legal então vou pegar aqui a minha própria foto pegar uma foto minha de rosto né e vou enviar para cá e agora aqui tá foto de de um homem e eu vou vir aqui você pode escolher o estilo vou manter nesse mesmo estilo vibrante color e dá um Generate para a gente ver como que ficaria o resultado e depois vou testar com alguns outros estilos também para vocês verem né a diferença bom esse recurso está gratuito você pode gerar a gente vai triculamente né e tá muito legal então só de ter essa versão aqui do instante de que faz uma foto própria rápida e de qualidade né e de graça você já tem uma foto bem legal a uma coisa observar ele fica na resolução que tava a sua imagem então a imagem que eu enviei para cá ela estava realmente né foi tirada com celular ela tá bem assim na vertical e ele faz ó ficou bem parecido quem acompanha minhas mais lives aí eu sabe que ficou parecido comigo vou manter a minha própria foto deixa eu só ver se eu tenho uma quadradinha acho que eu tenho aqui umas e mais minhas que estão mais quadradinha pelo menos fica a tela mais inteira então peguei mais uma imagem minha em vez aqui de vibrante color vamos ver tem aqui water color né Filminoyer vamos ver esse Filminoyer aqui eu acho que ele fica até um pouco mais mais escuro né deixa eu ver se tem mais algum estilo aqui acho que eu não ó tem um cyberpunk né vamos ir para o cyberpunk para ver e aí eu vou vir aqui e dá um Generate lembrando que também ele tem a opção avançada que decide você pode colocar mais steps né o guidance scale mexer em algumas coisas também aumentar a quantidade do filtro mas eu recomendo vocês deixarem aqui né se você for um para o usuário novato desde como está não precisa mexer no módulo avançado olha aí ó ele gerou cara fica bem legal hein ó o meu estilo de foto né no modo em cyberpunk agora já fez um outro estilo lembrando que como ele vai agir em relação a foto que você enviou eu vou até abrir essa aqui para vocês ela aqui ó como que é o rosto mesmo original né que seria essa aqui ó e aí é vocês viram ali aquele fez né ó como que fica tá lembrando bastante e claro né tem muito estilo então tem aqui arte fantasia pop art né vamos testar mais um último aqui testar esse pop art só para ver e vamos dar aqui um Generate única coisa que esse aqui ele pegou meu rosto molhando muito para cima né mas ele faz algo bem engraçado aí que eu só fazer uma foto própria ficou bem legal eu gostei mais das versões da da primeira ali né para quem quer uma foto mais realista né algo mais realista e também com qualidade legal no squad AI você tem a opção de troca de rosto que eu já dei exemplos aqui no canal né de como fazer e fica bem legal também você pode enviar uma foto seu rosto embaixo sem vir uma referência e ele faz essa troca de rosto aí aqui rapidinho para vocês um exemplo disso foi essa imagem aqui que eu fiz com a troca do meu rosto vale lembrar que a escola de a ela migrou né então eles migraram para um outro servidor agora tá um pouquinho diferente mas vamos fazer um teste ó então a última imagem que tinha enviado aqui no meu rosto seria essa daqui e aqui eu tinha enviado embaixo uma imagem né do Superman como referência eu vou enviar essa imagem que que eu tinha feito do Messi aqui vestido de senhor dos anéis vou usar esse exemplo aqui carregando a foto ali com o rosto do Messi e aí você tem que esperar essa barrinha verde carregar para você fazer a troca vamos então em mudar o rosto e aguardar o resultado lembrando o que a troca de rosto e é também as imagens que são geradas no squad galera estão gratuitos mas aqui né para desde a época da da migração e porque a gente precisa realmente evoluir um pouco mais aí a ferramenta e para manter esse serviço gratuito é legal que a galera colabora então tem aqui em cima né uma parte de doar que você pode estar doando qualquer valor para ajudar aí né a ferramenta squad continuar gratuito por muito tempo e olha aí vocês tinham visto né a foto do Messi que eu mostrei para vocês e aí no caso utilizando aqui esquadro troca de rosto eu consegui colocar o meu rosto naquela imagem né me transformei aqui então um personagem aqui ó do senhor dos anéis para baixar a imagem você pode fazer o download nesse botãozinho aqui agora também tem geração de imagem convencional então se você voltar aqui o início em gerar imagens coiá você pode colocar um pronto aqui né vamos colocar aqui é a man in cyber monitor suíte cinemática eu vou usar o estilo é foto realismo que fica uma foto bem realista mesmo pessoal no caso é você pode colocar também aqui na parte pro negativo alguma coisa você queira por exemplo se eu não quer que venha desenho anime ou outra coisa você pode você pode usar o pronto também em português e eu coloquei aqui algumas palavras que eu não quero que venha vamos agora gerar aqui ó no modo padrão quadrado que é um por um você pode escolher também outros tamanhos para sua geração de imagem e você apertando em criar vai começar a geração uma coisa que eu quero explicar para a galera que houve realmente alguns detalhes esse último mês o squad é passou por uma migração ele estava usando né um servidor acabou que a gente teve que mudar né para um servidor diferente isso atrapalhou muito muito mesmo né mas agora já tá tudo funcionando aos poucos vai voltar todas as funcionalidades exemplo aquela de treinamento de estilo que era uma funcionalidade bem legal e como vocês podem ver tá melhorando muito a questão da versão né de geração aqui e aí você pode gerar imagem realista como essa no caso eu pedi né um homem em roupa cibernética ele veio desse jeito se você quiser gerar outro tipo de cena você pode também né por exemplo aqui é a woman vamos colocar o homem e aí em city e vamos colocar também aqui é car Lamborghini background e vamos colocar é a beautiful woman né beautiful woman eu recomendo você colocar algumas palavras a mais mais também por exemplo cinematic detalhado 4k que ele vai fazer uma referência aí mais melhores então vamos ver como é que vai ficar aqui essa mulher né numa cidade e um uma Lamborghini de fundo vamos ver se ele vai entender bem esse pronto e para você que quer uma especialização ainda maior nós temos o curso explorar zaniac um curso completo na criação de artes com inteligência artificial com ele você vai aprender a aprender do zero né a do básico mais avançado como criar imagens incríveis temos 15 módulos aí completos para vocês fotos próprias vídeo cunha canal dark entre outras coisas beleza galera ele aí né ele gerou nossa imagem então com a mulher né e uma Lamborghini de fundo aqui rapidamente também usando então a esquadra aí galera então tá bem legal também essa opção de o download compartilhar e apoia realmente a galera aí para que essa EA continue não é inteligência artificial brasileira que tá muito legal bom galera como eu falei para vocês aqui no meu discord eu consigo né gerar imagens através do meu próprio bote discord então eu vou tá gerando aqui algumas imagens com vocês né para vocês verem a capacidade aqui dessa ferramenta não você pode dar o bar arte para gerar alguma imagem né você pode escolher algum dos modelos aqui temos o de burnout por exemplo que é um modelo bem legal eu vou colocar aqui né é a Lamborghini veneno 8k somente isso no pronto você tem opções também de pronto de estilo se de pronto é negativos também mas eu quero somente isso por enquanto e eu vou dar um generate aqui aqui com o meu bote né é o bote desenvolvido aqui pela porque um e aí então já temos alguns usuários né que estão utilizando aqui a ferramenta é realmente um plano mas esse plano aqui durante né o tempo que você estiver nele você vai gerar ilimitadamente e com qualidade bem legal também tem aqui um canal né de pronto e dicas onde eu coloco algumas dicas e pronto para galera e também tem um tutorial desde do aqui no modo iniciante para quem realmente tá chegando agora possa utilizar tranquilamente eu leio nosso pronto ó da Lamborghini veneno já saiu né a qualidade também é bem legal e bem top né você pode gerar também outros tipos de pronto como você viu ali em cima um anime né pode gerar também imagens mais realistas nós contamos com outro bote também que tem o barra imagine que o barra arte beleza se você quiser gerar com esses outros botes você pode ficar à vontade também aqui usando o barra arte por exemplo nós podemos criar a então coloquei aqui a beautiful woman her head em city her head em cyberswitch em city 8k aqui nós contamos com o estilo também você tem aqui os modelos focos se você quiser vou colocar esse foco v2 e vou dar um enter para ele começar a gerar a partir aqui deste modelo focos bom pronto instantes já fica prontinho e você tem também mais uma imagem aqui bem legal e também galera os tamanhos aqui você pode adaptar né se você quiser uma imagem 16 por 9 uma imagem vertical nesse bote que é o bote porque um lei aí você consegue também ter esse tipo de imagem né em vários tamanhos última novidade aí para finalizar com chave de ouro né o Gemini né que aí a do Google chegou agora então não é mais o bard né agora conta com a inteligência artificial Gemini que ela é um pouco mais avançada você pode fazer vários tipos de pronto fazer perguntas assim como lá no chat ept ele está realmente muito evoluído né esse aqui ele supera o bard em várias questões por exemplo aqui ó ele tá te dá um exemplo aqui uma lista das melhores praias do janeiro você pode enviar que ele vai te responder tranquilamente ele também recebe comandos por áudio né você pode mandar comandos a respeito do microfone e também dá um piloto de uma imagem para ele tentar entender o contexto e rapidamente ele gerou a praia Copacabana praia Ipanema praia do apoiador também pode pedir dicas né dicas para criar um e-book do zero e ele vai falar também para você tudo isso né eu sempre falo para galera que essa questão de chat né de inteligência artificial chat bot você pode conversar com ele como se você tivesse falando com uma pessoa ele vai te dar o planejamento definição do tema entre outras coisas com ele você pode fazer roteiros para youtube dicas de prontos e qualquer coisa que você pedir na questão de linguagem né ele vai saber te informar então é isso galera espero que tenham gostado das novidades aí os links né para o segmind para o meu discord e também para os quadriais vão estar na descrição do vídeo do gêmen também e espero vocês aí nos próximos vídeos com mais novidades beleza obrigado a todos grande abraço e até o próximo vídeo gente valeu fui